Atalaya Esporte Clube time forte, time forte, vencedor Atalaya Esporte Clube em Bananeira vou torcer com muito amor no dia 28 de janeiro do ano de 81 foi criado nossa agremiação em 92 já se tornou um campeão Atalaya Esporte Clube time forte, time forte, vencedor Atalaya Esporte Clube em Bananeira vou torcer com muito amor Atalaya Esporte Clube time forte, time forte, vencedor Atalaya Esporte Clube em Bananeira vou torcer com muito amor